A medalha de ouro entrega a atletas, lutadores, desportistas em geral, mas hoje a distinção é para outro tipo de campeão. A queijada de Sintra. Diz que terá sido criada por... Ai, está a passar muito rápido. Muito queijo fresco que sobrava em boa hora, não só evitou desperdício, como se transformou num ícone docearia portuguesa. Isto está a passar muito rápido, eu não consigo ler. Francisco das Neves Maria Sapa ou Constância Gomes a periquita. Transformar uma receita original. Olha, está muito rápido. Espero que tenham gostado. Experimentem. Não, está não. Nós temos um pedalzinho em que nós é que controlamos. Adeus.